Fala barbeirada de plantão, beleza? No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre as máquinas V5000 e as máquinas V9000. Bastante gente tem comentado no canal mostrando a dúvida que tem sobre a máquina ser V5000 e sobre a máquina ser V9000. Por exemplo, alguns compram o Magic Clip e acabam descobrindo que ela é um motor V5000 e por isso acham que ela é falsa. Ou compram a Icon e ela vem com o motor V9000 e por isso acham que ela é falsa. Na verdade, a máquina não é falsa. A Magic Clip e a Icon, ela tem as duas opções de motor. Você pode comprar uma máquina com o motor V5000 e pode comprar uma máquina com o motor V9000. Essa diferença entre elas é proposital porque uma máquina com menos rotação você consegue trabalhar um período maior de tempo com ela, porque ela não esquenta. Uma máquina com uma rotação maior você consegue trabalhar menos tempo com ela, só que ela é mais forte, então ela retira o cabelo mais rápido do que a V5000. Então, se você comprou uma máquina achando que ela teria um motor V9000 e ela tem um motor V5000, ela não é falsa. Ela tem um motor mais fraco. Por exemplo, no site da Uau Pro, você pode ver que lá as máquinas, a Magic Clip, a Icon, elas já estão com o motor V9000. Já na Uau Brasil, na descrição da Magic Clip e na descrição da Icon, está lá com o motor V5000. No site do Brasil, o motor é V5000. No site americano, o motor é V9000. Outra grande dúvida que o pessoal tem é sobre a voltagem das máquinas. Existem máquinas que vêm com a opção de 220V e existem máquinas que vêm com a opção de 110V. Mas se a tua máquina veio 220V, ela não é falsificada, ela é uma máquina legítima, com a opção de 220V. Hoje, eu quero ensinar para vocês como identificar se o seu motor é V9000 ou se o seu motor é V5000. Mas para isso, você vai ter que abrir a sua máquina. A balde V5000, a Legend V9000. A balde tem 10 watts e a Legend tem 11 watts. Eu vou mostrar para vocês como diferenciar esses motores abrindo a máquina. Eu já tirei os parafusos delas para o vídeo não ficar muito comprido. Então, eu vou tirar a capinha aqui para vocês verem como ela funciona. Então, de cara, você já consegue ver a diferença de cor nos motores. Vou mostrar para vocês como funciona esse motor. Basicamente, a bobina é um imã que empurra a partezinha de ferro, fazendo ela vibrar. E aí é onde a sua lâmina se movimenta de um lado para o outro. Aqui tem a mola de pressão que dá a pressão para essa haste de ferro. E é aqui também que você faz a regulagem. Está vendo? Quanto mais apertado, mais próximo ela fica do imã. Por isso que ela ganha mais força. Quanto mais você aperta ela do imã, mais força a máquina ganha. Porque aumenta a pressão exercida. Olha lá. Estou apertando. Então, encostei ali. É óbvio que se eu ligar essa máquina agora, ela vai ficar... Isso porque o ferro vai estar batendo um no outro. Por isso que dá aquele barulho lá. Como se fosse um estralo. Então, o ideal é você ligar a máquina. Aperta tudo até ela fazer o estralo. Depois vai soltando até ela parar de fazer o estralo. Mas, tem que ser bem próximo a ela parar de fazer o estralo. Para a máquina ficar no máximo da potência dela. Então, no motor V5000, existem algumas diferenças dele para o V9000. O encaixe é em formato de L. E o encaixe da bobina é bem menor do que o do V9000. Olha só o tamanho desse ímã da V5000. E olha o tamanho desse ímã da V9000. Conseguiu notar a diferença? É muito mais força. O mesmo sistema de mola de pressão. Mas, a grande diferença está na bobina. Essa daqui possui um ímã bem maior. Vai dar muito mais força para a tua máquina. E essa tem um ímã menor. Vai dar menos força para a máquina. Certo? Então, está aí. Para quem tem dúvida de qual é a potência do seu motor, qual é a potência do seu motor, abre ela e dá uma olhada. Se o ímã for desse tamanho, a lateral toda da bobina, ela é V9000. E se o ímã for desse tamanho, ela é V5000. Simples. Beleza? É isso aí! Se você gostou do vídeo, deixa teu like. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que nós vamos responder. Favorita o nosso vídeo. E se você não é inscrito, já sabe, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Eu fui! Bastante gente tem comentado no canal É... 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 É...